E aí pessoal, beleza? Irmão, eu sou Logado aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, deixe nos comentários, top 5. E nem 14, cê acha que é tudo o ensaio, cê é só pôs. Ei, sinceramente eu vou te alotar, embaixo da terra, relaxa que já já você para lá. Ei, eu faço improvisado, sou cante MC, contra poder, MC contra jurado. Aê, foi me tatuando, foi da batalha de rima, por isso que eu chego com o meu nível acima. Manoel, rindo igual, bosta Rhymes, 5 papas, é, eu só te mando um cut line. Ei, esse é minha glória, então cê fica putido, eu vou te mostrar o porquê da minha história. É porque ela foi cumprida, num lugar onde uma batalha era assistida. Todo mundo tava vendo mudar várias vidas, cê só era o favorito da sua torcida. Claro que não, eu já passei junho, antes da aldeia eu já era o maior campeão do Santa Cruz. Aê, nunca me resolveu, antes do Santa Cruz eu dominava a Ruth e deu. Aê, não leva a mão, o bagulho é de quebrada, ele é o maior campeão do santo, MC não entendendo nada. Olhando e dando risada, não leva a raudio, trocadilho e uma pá de nada. Ah, cala a boca, isso é fato. Olha quem tá tirando a história do santa, o MC Novato. Ah, para por isso, faz o meu papel. Olha a grande história dele, Bederell, Bederell. É Bederell, Anderwell, e eu fiz isso sozinho. É meninado que ficar no seu canto saciante, dedinho. Vai se fuder, cê vai paracipar a história, não é só você. É Bederell, Bederell, e eu fiz esse o fim. Tá aí as manias de cê me perder pra mim. Aê, eu passei pra mim da coisa, dedinho que vai plantar um show lá no seu caixão. Cheio de mania, sua maneira é duvidosa. Se eu perder pra você, essa é uma história nova. Até então é um a zero e fica quieto. Cê tá achando que é bom, cê não tem nem o diareto. Ei, meu verso aqui de Jundia é uma história nova. É sempre bom recomeçar o que eu já fiz no dia. Aí, pode ver que o canto impera. Porque eu sou, mano, representante nessa nova era. Tem um tubarão, mas nesse marco cê não navega. Mano, cê é feio ou não flaga? Essas ideias agora a gente pega e não flaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo, né, em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que é na refém, é nóis sabe, mas nóis arrebaça. Vamos botar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show. Eles não viram pra cima. Eu te derrubo na chuva de couro. Desse jeito eu não tenho. Vai mais do meu desempenho. A vida não é desenho. Ai, meu parceiro. Cheio dando 100%. Eu sou pra mais. Eu sei que é 100% e como você vai ver. Mano, o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. Eu tentado torre, não é do mais que você. Você tá ligado. A luz da pra lá tentar. Vai ligado o que não vai lá. Agora cê sabe, meu mano, eu vou te exterminar. Você sabe, meu mano, que eu acabo com dinheiro. Então vem, bota o peso pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é. Meu que não querendo, eu te lala. Mas tem mais que eu tiro, meu mano. Nós não vai parar esse ideia. Que é da tapa na cara das cintas. Tá pela sua cara. Eu vou voar o fulpeiro na plateia. Foi boa intenção, mas cê vacilou. Claro que tô 70 no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi. De todos os versos, você só forjou. Você pega a mojinha. Tem 30, cê sabe. Aí, mano. Você tá deitado, mano, que eu chego. Você pulou logo, acelerando. Sabe que a certeza sou um trem. Só deita no chão pra ver se você acertou. Contilando também. Eu tô falando, meu Deus, eu tô ligado, meu parceiro. Que você é uma fraude. Eu não vou idioma, se liga o primeiro. Senão depende do seu round. Mano, para de meter o louco. Cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rimas. E eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí. Nadinha da rana, por ser você a perna. Por seu teatro, eu faço perto. Esse bagulho é raro, você deitou no chão pra mandar rima. Mas você tá ligado, que eu acabo com o de voar. Agora eu já te coloco no bolso, porque eu sou fabuloso. Você vai dar um tapão sobre o seu esforço. Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão. Fica drogando, meu mano. Sabe que tu tá apanhado. Mas você é meu pescoço. Eu tô perdendo pra ele, rotando. Pode vir você em toda a sua gangue. Que você tá batendo de frente. É o correio dos tanques. Mano, hoje eu te mais jogar chanque. Vou acabar com o tigre, só de cacau ropinho. É o correio dos tanques. Eu rimo na rima, então não pode mandar rima. Esse é o clima. Eu tenho disciplina e meu mano, esse é a clima. Eu deixo que eu quiser, você vai ficar frustrado. Você vai assistir minha vitória aí de baixo. Essa é a minha parada, vai se fuder. Você não é a ropidante, você não vai lá derrubir. Eu falo na moral, eu sei se fuder. Eu sou eu, tô olhando daqui que você fica maior que eu. Aê, tá ligado? É pose de quebrada, vai ser pose de quebrada. Isso é pose de quebrado. Você é o arrombado. Vai tomar no cú, mas só você que é favelado. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Aê, aê, aê. Aê, 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 aê. Aê, 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 aê. Tá de brincadeira? Você acha que esse gatinho não tá enchendo minha teladeira? Eu venho com o rapaz, é venho com o dinheiro. Eu tenho dois filhos pra criar. Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão. Você enche teladeira, eu enche o coração. Sabe por que que eu sou fomento? Eu passo morre com fome, quero do que eu morso. Você não vai morrer com fome, eu sei Johnny MT. Se eu resistir, você vai continuar a ti. Por que você sabe que é que esse bagulho assim? Se eu tiver no tempo que nós sabemos dividir. Bata em perto do suporte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem Mas eu trabalho na rua É um jogo que você não tem A gente cheia com a rima na aldeia Eu vou fazendo aquilo que você não vai Eu vou exercendo Sua camisa tá de time Lá na periferia e na sua frente O atacante que não erra a pontaria Demorou, você é o atacante Mas ficou em choque Agora eu vou testar se é do time do hip hop Não vai arrumar nada Você é uma piada O atacante vai bater na massa A defesa tá armada A defesa tá armada Mas ela tá furada Por isso que a zaga Só joga a raio trancada Eu sou Real Madrid Quando eu tô na rima Da trancada tá aberto Não importa, eu vou pra cima Não importa, vai pra cima Só que você tá ligado Que eu aumento o clima Você vai pra cima Enquanto te otário Eu não te tacho Que se eu tô aqui em cima O Big Mike cai pra baixo O Big Mike tá embaixo Já é o meu underground Por isso que agora Eu falo nesse route Realmente eu tô embaixo Porque eu sou MC No dia que eu tiver embaixo Você também vai cair Demorou, você é o Zé Mané Então você vai descer lá embaixo Pra puxar meu pé Eu vou deixar o pé E vou deixar a rima rara E quando você puxar Você vai tomar pica na cara Pode dar pica na cara Isso pode ser Esse cara aqui É sem o de fazer Quer pica na minha cara Pode ser Porque ele quer fazer Que tu nunca usasse A força do teu pensamento Mano, eu prossigo Sempre pra mover Tu acha que eu bravo? Tu acha de demonha? Só que eu tenho fé Fechado em improviso E com a minha fé grande Eu aprendi a mover montanha Ô amigão Eu falei isso pra sua dupla E esse papo agora Você vem manter Pode vir na minha Que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada Que eu não treino pra ninguém Eu nem tinha falado Que eu ia bater em você Mas se tu quer apanhar Pra mim tá tudo bem Eu tinha falado Que ia dar bica neles E a carabuza serviu O boot vai servir também Ele falou que mandou rima Pra minha dupla E eu vou assistir também Olha mano, que bagulho doido Mas se tu atacava a dupla Tu também vai me atacar E a do que ele se deu Vou fazer duce de dobro É por isso que na minha frente Mano, eu tenho um dedo As melhores batalhas Eu tenho a conversa da escada Se eu ver com que a sombra Eu já disse Eu nunca não te ensina Mas você acha que você é rica Tá ligado meu parceiro Que você não sustenta O que você fala Você fala que a dor dele Você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque quando você acha Que você é ouro A gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa E a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala Eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo Vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que ele fala da situação Se tu saísse ali E eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvarei a vida do magrão Tá ligado tu tá que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já tô salvando a vida dele Tô aqui no terceiro round O que você vai ganhar improvisado Porque você tá com a cara Que que vai ser amassado Juro minha porra Você queria apanhar pro prado Mas fica tranquilo Que o prado foi eliminado Então mas tá tranquilo Pra pôr no outro favelado Porque não adianta ficar com essa cara de boy Que seu corpo vai parar lá em Niterói Mas fala lá em Niterói eu me concentro Sabe muito bem que sua mente eu adentro Sabe tudo aqui eu tô atento Olha quem me fala que eu tô amassado O Johnny cala pra dentro Vou parar em Niterói não pivete Eu vou lá na batalha do cut ao kit Não kit e pet Se eu pedir que eu tô no beat Eu vou bater montando de SP até Nikit Minha cara é amassada Essa eu nunca escutei Caraca ainda bem que isso eu já sei Porque cê sabe como é que é meu mano Pega é pra dentro que ela vive esquivando Essa você nunca escutou Sem maldade Speedball, Speedball Uma grande novidade Tô sendo anima Viu como que cê tá perdendo com a própria rima Que própria rima meu mano Deixa eu te falar A novidade é você conseguir rimar devagar A novidade é que na função É que o Cheiro ainda não falou Que cê é o maior campeão Meu mano, eu sou o maior campeão Chega o mano, vou bater numa improvisação Pode bater o cut que arrebenta Eu queimei devagar e te batei na marcha lenta Esse é o proceder Marcha lenta, combinou com você Meu mano, eu mando o show Tô transado, fuma no fone É fácil fazer de beat flow Senhor! Meu nome é igual Para de ver dessa Johnny Você nem tem mais pulmão Se animar no campo é do cartilho Meu trânsito ganha uma sombra Ainda tenho dois filhos Obrigado a todos de coração pelo apoio pelo carinho Se inscreva no canal ative o sininho Pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rapaziada, obrigado de coração mesmo Pelo apoio, rumo aos 600 mil inscritos Deixe nos comentários Top 5 ou até um top 15 MCs Que você mais gosta Os melhores temas aqui no canal E também na comunidade do canal Sempre deixar o link de um vídeo novo Que irei soltar aqui no canal E também na comunidade do canal